Salve galera, começando mais um vídeo no canal, hoje um vídeo diferente Então vamos tirar um day off hoje, eu e o Elton, vamos ali conhecer essa pista aqui em Bombinhas, Santa Catarina Estamos aqui tentando achar a pista, está interditada a rua ali atrás, não passa e para passar teria que dar uma volta lá no centro da cidade Fazendo obras ali, então a gente saiu aqui a pé, viemos até aqui, agora vamos andar de skate nessa pista Meio cansado, com as pernas moles de toda essa viagem aí, muita estrada né A gente esteve lá em Alphaville, em São Paulo, Sorocaba Então vamos ver o que vocês acham da pista, vamos dar umas manobras Vamos dar uma relaxada hoje, muita estrada, vamos ficar de off Que Bombinhas, acompanha aí com a gente rapaziada Está aqui a pista rapaziada, encontramos, vai ser aqui a nossa folga de hoje Depois de dois trabalhos aí, São Paulo Pista irada, com certeza Pessoa que projetou, pessoal da execução Foi alguém que sabe, conhece o skate Então a gente vai dar uma descansada hoje, vamos curtir aqui Bombinhas, Santa Catarina, Praia do Mariscal A pista da hora, vou mostrar para vocês A parte de vertical aqui Desculpa os erros O mais baixinho da hora A áreazinha de street Show O ridezinho aqui já da hora Então é isso aí, vamos andar aí Não sei se a gente vai aguentar andar muito Cansado Da viagem Mas vamos se divertir um pouco, descansar Vamos lá ir na praia depois E é isso aí rapaziada Vamos andar de skate Elton Teixeira Nosso parceiro aí, atleta amador aí Participa de campeonatos aí pelo Brasil, pelo mundo E é isso aí, eu também vou fazer um rolê Que ninguém é de ferro, né pai É isso aí rapaziada, vou fazer meu rolêzinho também O Elton, o Elton já apela Começa como? Começa como o homem? Tá na gana Tá na gana o homem Então tá rapaziada, vamos Andar um pouco aqui Vamos gravar umas manovras pra vocês Daqui a pouco a gente volta aí Day of Green Hamps Em Mariscal, bombinha de Santa Catarina Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá lha não tem facilmente vai lá agora então vai lá agora então Tem vela dessa burra, mano. Tem umas velas aqui, ó. Tem uns toquinhos de vela aqui, ó. Ó, agora, hein. Essa aqui é a melhor amiga do skatista. Dá o take-back de novo ali, o box ali. Ó, cachorro, cachorro, esse que é cachorro. Não, 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 bora. Não, não. Isso, velho, esse que é cachorro, velho. Tem o stall. Tem o stall, Elton. Tem o stall, velho. Tem de bora que stall, rapaziada. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê uma relaxada, comer alguma coisa praia animal aqui e é isso aí, fique atento aí ative o sininho de notificação lá pra receber o nosso conteúdo e pedindo mais uma vez pra se inscrever no nosso canal compartilhar aí com a galera e é isso aí, praia de bombinhas e é isso aí rapaziada até a próxima Tchau Tchau